Bom, eu sei que de repente, se você gosta muito de couro, você já passou assim pela vitrine de uma loja do shopping, uma super grife, ficou olhando apaixonada por uma certa jaqueta. Aí o preço era um milhão e tralala. Eu tô na fábrica que faz essa jaqueta e vou vender essa jaqueta pra você por um preço muito legal, tá? É amarilho. Tudo que você tá vendo aqui, você encontra com preço bárbaro, não é, Marcelo? É. Olha, dona de um bom gosto incrível, trabalha com uma super qualidade esse aqui que tá do meu lado e tá afim de vender pra você, tá? Tá? Começando aqui pela jaqueta infantil. Quanto tá custando essa jaqueta? 99 mil. 99 mil cruzeiros, uma jaqueta em couro de cabrito. Bem macia. Super linda, bem macia, bem gostosa, bem cheia de detalhes também, tá? Um preço barbaresimo. Se você quer aquela que você já viu na vitrine do shopping, naquela grife que faz as calças e tal, tem essa daqui. Olha aqui, arraso de jaqueta. Quanto tá custando? 390 mil. 390 mil. Se for comprar no shopping, é um milhão e tralala. Tem outros modelos femininos, olha aqui, esse modelo aqui tá custando quanto? 350 mil. 350 mil, tem com antílope ou sem antílope. O Daniel tá vestido com o modelo masculino daquela jaqueta que eu te falei da grife e tal. Esse modelo quanto? 390 mil. 390 mil cruzeiros também, uma super jaqueta. Paulo, deixa eu mostrar a sua. Olha só, quanto tá saindo essa jaqueta? 490 mil. 490 mil cruzeiros, um super modelo. E pra fechar com chave de ouro, essa capa belíssima que ela tá vestida. Olha só que linda. Quanto tá custando essa capa? 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. E pra terminar, essa daqui sua, Marcelo, quanto tá custando? 230 mil. 230 mil cruzeiros. Promoção é só nesse final de semana. Não perca. Saia de casa correndo. É a fábrica vendendo barato pra vocês. De 9 até 6 da tarde, na Alameda Lorena. 2116 Lujardins e o telefone é 2803611. Não perca Marinhas.